Olá, inscritos do canal Na Mirra do Futebol, eu sou o Lênio e o assunto agora é a seleção brasileira que joga amanhã contra o México, que vem de goleadas sobre o Uruguai. O Uruguai meteu 4 no México essa semana, então o México não assusta muito, se bem que é uma seleção que complica quando joga com o Brasil. Principalmente, já faz tempo, 10 anos, 2014, o Chua defendeu muita bola, quase prejudicou o Brasil. E 2018, quando o Brasil jogou com o México, também ganhou, mas no sufoco. E agora é um amistoso de preparação para a Copa América. A seleção já está treinando há uma semana, tem a escalação do provável Brasil que vai jogar contra o México e a provável que vai jogar contra os Estados Unidos na quarta-feira. É isso aí, deixe seu joinha, seu like, se inscreva, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo, sem enrolações, vamos para o vídeo. Apertem os cintos, os pilotos sumiram, é um avião sem comandantes nesse momento. Muito tenso, muito tenso. A gente vai agora ao Texas, nos Estados Unidos, falar de seleção brasileira. Partiu a Copa América, o Brasil amanhã enfrenta o México e a amistosa, e o Carlos Gil traz as informações da equipe nacional para a gente. Gil, bem-vindo à seleção. Oi, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, Ana, Júnior, Eric, um grande abraço e a todos que estão acompanhando o Seleção Esporte TV com a gente. Estamos aqui em College Station, no interior do Texas, já nos arredores do Kyle Field, que é o estádio que vai receber o jogo de amanhã, amistoso contra o México, e também o treinamento da seleção brasileira logo mais. Esse é um estádio que é muito marcante, muito importante para o futebol americano universitário. Isso porque College Station, essa cidade aqui que vai receber o amistoso, é uma cidade relativamente pequena, pouco mais de 100 mil habitantes, mas tem um time de futebol americano da Universidade Texas, a IEM, que está ali ao fundo, que é muito tradicional, tanto que esse é um estádio para 102 mil torcedores. É realmente fenomenal essa relação criada entre os americanos e o futebol americano da NFL, profissional, muito, mas o universitário também é muito forte. Esse estádio vai receber pela primeira vez na história e ele foi construído em 1904, uma partida do nosso futebol, do soccer, uma partida internacional. E essa é uma partida que faz parte, a organização do evento é toda da Federação Mexicana. Faz parte de um evento que eles chamam de Max Tour, o Tour do México, que começou com uma goleada sofrida pelos mexicanos em Denver, aqui no Colorado, o estado do Colorado, 4 a 0 para o Uruguai e agora o México, de certa forma, recebe a seleção brasileira, porque o Texas está muito próximo aqui da fronteira com o México. Então, esse estádio, a organização divulgou que já foram vendidos mais de 65 mil ingressos, são mais de 100 mil lugares, mas mesmo assim deverá estar muito cheio e basicamente composto por torcedores do México. Bom, já localizamos geograficamente aqui a cidade de College Station, vamos falar um pouquinho do jogo. O técnico Dorival Júnior e a seleção brasileira, todos chegaram ontem à noite aqui à College Station, passaram uma semana treinando na Flórida, em Orlando, e o Dorival e alguns membros da comissão técnica até já deram uma caminhada, saíram do hotel, vieram caminhando aqui até o estádio, o Kyle Field, aproximadamente 5 quilômetros, para dar uma olhadinha aqui no local que vai receber o jogo. E as informações que a gente tem, foi colhendo com a nossa equipe que estava lá na Flórida desde o início, a equipe no Brasil, todos os repórteres, produtores, enfim, é de que o Dorival vai fazer uma observação nesse jogo contra o México. Aqueles jogadores que não atuaram ou pouco atuaram nos amistosos de março contra a Inglaterra e Espanha, ele quer observá-los melhor. Não fez isso contra a Espanha, por exemplo, porque estava chegando, né, um resultado ruim contra uma Inglaterra, contra uma Espanha, logo na estreia do Dorival, cairia muito mal para o início de trabalho, mas ele sente que contra o México pode fazer isso para ir na semana que vem contra os Estados Unidos, escalar um time mais com cara de titular, do time que realmente vai estrear na Copa América dia 24 contra a Costa Rica. Então a gente preparou uma arte, um campinho aí com as duas escalações e dá para a gente dizer que o Hendrick vai ser o grande diferencial para a gente cravar uma escalação ou chegar perto daquela escalação que realmente vai entrar em campo. Isso porque a gente ainda não tem uma noção exata do que o Hendrick representa para o Dorival. Se ele é um titular hoje, não foi nos Amistosos contra a Inglaterra e Espanha, mas foi utilizado, fez gols nos dois jogos. Se ele é um jogador para começar jogando já ou ainda não. Então, nessa configuração, o Brasil e o México, o Alisson deverá ser o titular mesmo, até porque ele não jogou, né, nos Amistosos de março. O Bento foi o titular e o Alisson é, nessa convocação, o goleiro titular da seleção. Nas laterais, então, o Ian Couto e o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, ganhariam oportunidades para serem mais observados, né, o Arana, que não esteve nas convocações de março, fazendo uma zaga com o Bremer e com o Beraldo, né, que estavam na convocação de março, mas não eram titulares. E aí, no meio-campo, o Douglas Luiz e o Andrés Pereira fazendo mais aquela parte de marcação com o Pepe, assumindo uma vaga, que é do Lucas Paquetá, né, mais ali no meio, na criação. E aí, para formar o ataque, por isso que eu estava falando do Hendrick. Se ele considerar que o Hendrick ainda não é um titular absoluto e quiser ver o Hendrick começando, a partida contra o México, a gente pode pensar num Hendrick como um nove lá na frente, tendo pelas laterais o Martinelli, o Savinho ou mesmo o Rafinha, né, dependendo do que ele imagina para o jogo seguinte. Então, esse ataque fica meio indefinido em função do que ele vai escalar ou não o Hendrick. O Evan Nilsson poderia ganhar uma chance daí também como nove, caso o Hendrick não comece a partida como titular. Se a gente passar para o jogo dos Estados Unidos, né, que vai acontecer no dia 12, semana que vem, olha como fica muito diferente. O Alisson segue no gol, nas laterais a gente teria o Danilo e o Wendell, que vêm sendo os titulares, e a zaga com o Éder Militão, que voltou, né, de contusão, não tinha sido convocado, e o Marquinhos, que também foi cortado, mas essa seria, a princípio, a zaga titular da seleção brasileira. Ali no meio de campo, o Bruno Guimarães e o João Gomes, né, que parecem ser as opções com as quais o Dorival conta mesmo nessas posições, e o Lucas Paquetá um pouquinho mais à frente. E aí no ataque, claro, Vini Júnior, Rodrigo, né, que são titulares absolutos. E aí que fica a dúvida se ele vai jogar com o Rafinha e o Rodrigo mais centralizado, ou se ele já vai entrar com o Hendrick e aí jogando o Rodrigo um pouco mais para as pontas. Ele chegou a testar essa formação treinando lá em Orlando, mas em Orlando, na semana passada, o Dorival não chegou a botar um 11 titular em campo. Ele foi testando algumas alternativas. Então eu diria que hoje o pilar aí da nossa dúvida sobre qual será a seleção brasileira que vai estrear na Copa América, em teoria, claro, é a presença do Hendrick ou não na equipe titular, amigos. Obrigado, Gil. Posso fazer uma pergunta para o Gil? Claro. Fala, Gil, é o Eric, tudo bem? Eu não sei se você já teve acesso ao campo ou pegou informações. Eu me lembro que algumas vezes quando eu fui com a seleção nos Estados Unidos, o Tite se queixava muito do gramado, porque normalmente, como é o campo de futebol americano, eles colocavam um tapete em cima do campo do futebol americano para fazer o campo do nosso futebol, do sóccer, aí nos Estados Unidos. E isso deixava o jogo muito amarrado, o Tite não gostava e obviamente não é, de fato, a melhor situação para se jogar o sóccer. Você já chegou a ver, sabe de alguma coisa, Gil? Porque talvez influencie até do jeito que o Dorival quer jogar, escalar o time, poupar alguns caras. É, então, Eric, a gente chegou aqui ontem, o estádio estava fechado, então não tivemos acesso, por isso que a gente está até conversando com vocês aqui da parte de fora, esse aqui é um dos acessos da bilheteria. A gente só vai entrar daqui a pouco no estádio. O que a gente sabe é que, sim, tem essa preocupação e até uma outra, não só a questão do gramado, mas as dimensões do campo, porque a Copa América vai ser disputada com dimensões menores do que aquelas que usualmente são utilizadas pela FIFA. Em vez de 105 de comprimento, o campo vai ter 100, em vez de 68 de largura, vai ter 64. E aí o Dorival e a comissão técnica da seleção, o Rodrigo Caetano, enfim, que é o diretor executivo de seleções, eles pediram para que o campo, tanto o Caio Field aqui, quanto o estádio lá em Orlando, que vai receber o Brasil e os Estados Unidos, que as dimensões também sejam reduzidas. E isso eles esperam que haja também um impacto na forma de jogar da seleção brasileira por conta dessa redução. Mas em relação à tua pergunta, especificamente do gramado, do Caio Field, a gente ainda não teve acesso, os jogadores também não, o treino vai ser hoje no fim da tarde, e aí certamente será um dos assuntos explorados na entrevista coletiva do Dorival, que vem na sequência. Gil, muito obrigado, meu caro. Ótimo trabalho para você e toda a nossa equipe por aí. Até a próxima. Um abraço, gente. Peço que a gente coloque de novo os campinhos e uma coisa me salta aos olhos. nesse time provável para o jogo de amanhã. É a total falta de identificação desses jogadores com o torcedor brasileiro. Então, assim, o goleiro é o Alisson aqui, já conhecemos bastante, de duas Copas. O lateral é o Ian Couto, que a gente viu jogar nas eliminatórias. O Beraldo, que jogou no São Paulo. O Bremer, que a gente talvez precise de um crachá para andar assim no Brasil e ser reconhecido, embora seja um zagueiro de uma ótima carreira na Europa. O Arana, que joga no Galo. O Douglas Luiz, que embora também seja um jogador muito importante na Inglaterra, não é um atleta com identificação com o futebol brasileiro, exemplo do Pepe. É muito jovem do Vasco, o Douglas. É muito jovem. O André jogou no Flamengo. O Martinelli jogou no Ituano e foi muito cedo para a Inglaterra, onde arrebenta no Arsenal. Acho um ótimo jogador. O Evanilson jogou aqui no Brasil. O Hendrik jogou no Palmeiras. Savinho também jogou muito pouco aqui. Foi brilhar no Girona. E o Rafinha, que a gente já conhece na Copa do Mundo. Mas é um time, se você olhar essa escalação, é um time de pouca identificação com o torcedor brasileiro. Não é culpa deles, claro. São bons jogadores. Apenas é uma constatação do perfil que a gente tem hoje na seleção brasileira. Ah, tu é. Você tem toda a razão. Você bate o olho em muita gente que acompanha a seleção brasileira, que não é um público habituado ao futebol, a consumir o futebol europeu, não vai saber de cara quem são esses jogadores. E é natural mesmo que não saibam. De fato, a gente está vendo uma renovação na seleção brasileira. Se vai ser boa, se vai ser ruim, o tempo vai dizer para a gente. Mas, de fato, o Torival está promovendo uma boa renovação de nomes, de estilo, nessa Copa América. Vamos ver os frutos dessa renovação e dessa participação do Brasil nos Estados Unidos. Mas, de fato, é uma seleção que, para o grande público, as pessoas não conhecem a maioria dos jogadores. Mas eu acho que esses amistosos foram feitos exatamente para isso. Ele não ia fazer testes no jogo contra a Espanha e contra a Inglaterra, por mais que tivesse à disposição. Então, principalmente, esse possível time que vai jogar contra o México é a possibilidade que ele tem para poder saber. Eu acho que o time titular já deve ter mais ou menos na cabeça a partir do jogo contra a Espanha e o jogo contra a Inglaterra. Você não acha que, digamos, que o Hendrick arrebente, o Hendrick entra como time reserva, o Hendrick arrebenta, você não acha que o Hendrick pode cavar uma vaga no time titular? Mas eu acho que mesmo ele não arrebentando, vamos dizer, no jogo contra o México, eu acho que ele já se credenciou para ser titular, porque é um momento muito propício para isso. Vocês imaginam que ele começa a Copa América como titular? Com a camisa 9. Porque nos amistosos ele foi banco. Grande chance. Eu acho que tem uma grande chance para isso acontecer. Eu sei que número na camisa não significa muita coisa, mas o fato da camisa 9 ter sido dada ao Hendrick... Mas esse número significa, né? Exatamente. O João Gomes é 15 e a gente sabe que ele... É, o número muitas vezes não é, mas nesse caso você dá a camisa 9 para o Hendrick e é uma camisa 9 muito pesada no futebol brasileiro. Basta ver quem vestiu, né, Maestro? Há pouco tempo, essas camisas, essa camisa 9. Então, assim, eu acho que ele tem muito boa chance mesmo de começar como titular ao lado do Rodrigo e do Vini à Copa América. Eu acho que os amistosos Espanha e Inglaterra foram as primeiras convocações dele de fato já a Hendrick, né, assim, com a seleção brasileira. Ele foi até com o Diniz nas últimas convocações, mas essa foram os dois primeiros jogos dele já se tornou... já era o Hendrick no Brasil. Então, eu acho que não tem... eu acho que ficaria surpresa se ele perder a posição dele para o Evanilson, né? Faz o menor sentido. Hoje não faz o menor sentido no contexto da seleção brasileira mesmo, porque ele não tem um super reserva. na altura, né? Eu acho até que o reserva dele nem é o Evanilson, é o Rafinha, né? E aí o Rodrigo mudando de posição um pouco, né? E o Rodrigo também não é da função. Então, hoje o Hendrick, ele é sozinho... Nessa convocação, ele é sozinho de 9 no Brasil. Então, eu acho que a outra dúvida que eu tenho também é na zaga. Eu não sei se o Militão vai ser titular. Porque ele não foi titular, ele estava machucado, colocou agora na reta final. Não sei se é o perfil muito do Dorival já colocar ele como titular. É que nos dois amistosos, a zaga foi o Fabrício e o Beraldo, né? A informação do Dorival foi nosso comentarista na Copa quando nem sonhava que hoje estaria dirigindo a seleção, né? Ele ama o futebol do Militão. Trabalhou com ele no São Paulo. Ele escalou no São Paulo o Militão como lateral. Acho que não é nenhuma inconfidência, né, Dorival? Posso falar sobre isso porque é algo positivo. Ele adora o futebol do Militão. Ele tem o Militão em altíssima conta. Acho que o Militão poderia até jogar amanhã, porque ele vem de um período de inatividade que pra ele talvez seja importante jogar. Ele entrou em jogos do Campeonato Espanhol já desse ano. Não foi tão bem. Não começou nenhum jogo desde que ele voltou da lesão, né? Não foi tão bem. Na Champions, nenhum jogo importante ele fez. Talvez amanhã, nesse time diferente... Mas se ele estiver bem, cara, ele é atitulado do Dorival. Não, esse é meu ponto. Eu acho que se for pra começar a jogar, já começa amanhã. Se é o teste principal, é o de quarta, eu acho que pelo semestre do Militão voltando de lesão, sem uma grande minutagem, seria titular pro jogo de amanhã pra ganhar ritmo pra se tornar o titular da Copa América. Outra coisa, só pra... Fugindo um pouquinho já pro lado de comportamento, né? Porque contra a Inglaterra e contra a Espanha, nós fomos atacados, né? Quer dizer, a gente não foi... A gente não tinha a iniciativa do jogo, a proposição do jogo. Tudo isso era tudo reativo, por quê? Jogavam em casa, todas essas coisas. Desses dois amistosos, é o contrário. Bem lembrado. A gente já vai ter que ter um pouco mais... Tem uma certa obrigação, né, Maestro? Um pouco mais de visão aberta, sim, porque somos nós contra o México e contra os Estados Unidos. Bem lembrado. Então a gente vai ter que olhar um pouquinho também qual vai ser o comportamento do time, porque vai ser praticamente impossível você esperar o México ou esperar os Estados Unidos pra jogar no... Eu acho que tem briga na lateral esquerda também, André. Vou mostrar os números e a gente pode projetar essas brigas também, acho, porque o Wender foi super bem nos anos. Foi muito bem e o Arana é um lateralzaço, né? Também acho, também acho. Ó, a numeração pra Copa América é a seguinte. O Alisson é número um, Danilo dois, Militão três, Marquinhos quatro, Bruno Guimarães, Maranhão cinco, Wendel é o seis, Vini é o sete, Paquetá é o oito, Hendrik é o nove, Rodrigo dez, Rafinha onze. Se o número indicar a titularidade, vocês acabaram ver de um a onze. Mas não tem um volante, né? Isso que eu ia falar. Só que o quinze jogou os dois amistosos, né? Que é o João Gomes, jogou contra a Espanha e jogou contra a Inglaterra. Bento é o doze, Ian Couto é o treze, Gabriel Magalhães é quatorze, João Gomes é quinze, Arana é dezesseis, Beraldo dezessete, Douglas Luiz dezoito, o Andrés Pereira dezenove, o Savinho é o vinte, Ivanilson vinte e um, Martinelli vinte e dois, o Rafael terceiro goleiro é o vinte e três, Ederson vinte e quatro, Bremer vinte e cinco e o PP vinte e seis. Nessa projeção que a gente fez dos dois campinhos não apareceu o Gabriel Magalhães, né? Foi Militão e Marquinhos, Bremer e Beraldo, não foi isso? É, não estava exatamente. Então, o Gabriel Magalhães, ele foi um dos melhores jogadores do miniciclo do Fernando Diniz na seleção. Ele foi muito bem, ele com o Tite não conseguiu jogar e aí o Fernando trouxe ele pra seleção e ele foi um zagueiraço, eu achei que ele e o Marquinhos fizeram uma zaga muito forte, muito firme mesmo. O Tite não se encantou pelo Gabriel Magalhães. Exato, e no período do Fernando Diniz, assim, eu achei que o Gabriel foi muito bem, fez gol até, mas nem é essa a questão. Achei que ele e o Marquinhos se entrosaram muito bem, fizeram uma dupla, assim, em que as características se associaram muito, assim, né? Eu acho que o Gabriel também, ele briga forte por uma das vagas. É o zagueiro, quarto zagueiro, canhoto. Canhoto, bola aérea muito boa. A gente acha que não tem muita influência, muito detalhezinho, mas tem quando o zagueiro é canhoto. Quando ele puxa essa bola pro lado da lateral, quando ele é canhoto de origem, o passe, o lançamento, ele é diferente. Todo mundo diz que ganha um segundinho. É isso que eu ia dizer, você ganha um segundo porque você já é... O que foi o melhor zagueiro com quem você jogou ali no lado esquerdo do campo na sua carreira? Caramba, eu tive Mosea. Joguei com o Luiz Pereira em 77, Luizão Pereira jogou. Joguei com o nosso saudoso Amaral em 79, minha estreia na seleção. Edinho também você jogou? Edinho, caramba. Tá ruim não. Na Itália teve algum que você jogou? Na Itália teve algum zagueiro? Não, eu joguei com o Zaccarelli que jogou a Copa de 78, mas o Zacca já tava jogando de cabeça de área, não tava. Que foi, jogou na seleção italiana, inclusive num jogo contra o Brasil. Vou fazer uma pausa. Então tá aí a provável escalação, os prováveis jogadores que vão jogar contra o México e os Estados Unidos. Tá a numeração aqui dos prováveis que entrarão jogando. Hendrick vai jogar com a camisa 9 do... O atual, o último que fez sucesso com a camisa 9 foi Ronaldo Fenômeno. Isso aí, boa sorte ao Hendrick e os prováveis que serão reserva da seleção. Isso aí, deixe seu joinha, seu like pra ajudar o canal a crescer, se inscreva. Até o próximo vídeo.